Isso aqui é pra soldar, não é? Quem foi o idiota? O que você está fazendo aqui? Eu quero falar com você. Olha, desculpe eu ser tão direto, mas sua vida está correndo perigo. Eu acho que você vai morrer. Três pessoas que saíram do autódromo antes do acidente acontecer estão mortas agora. Desculpe, mas achamos que você é o próximo. Tá falando sério? Andy sabe que não pode receber visitas aqui. Leve-os lá pra fora. Nada de visitantes. Vocês ouviram. Olha, eu estou tentando reconstruir minha vida, tá? Ver a minha mulher morrer daquele jeito... Eu sei exatamente como se sente. Eu perdi minha esposa e a minha filha no acidente de carro. Eu estava dirigindo e estava bêbado. Todos os dias eu fico me perguntando por que eu não fui no lugar delas. Por muito tempo eu guardei muita mágoa, muita raiva e isso só destruía a memória delas. Então hoje eu só tento viver todos os dias por elas. Olha gente, eu odeio ter que falar isso pra vocês, mas no momento eu estou com um pressentimento bem ruim. Olha garoto, eu fico perto de equipamento perigoso todo dia. Se eu tivesse que morrer, eu já teria morrido. Cuidado! Ai meu Deus! Você está bem, Andy? Nada, tudo bem. Bem, eu acho que ainda não chegou a minha hora. Boa sorte aí, gente. Minha nossa, vocês estão bem? Vem cá, o corpo está na oficina, vem ver.